Não há coração que aguente Foi meu coração Esta dor que eu carrego comigo Amargo castigo que me faz penar Toda noite corro pro meu quarto Me vejo no espelho e remete a chorar Hoje choro a triste amargura Porque o seu beijo perdeu o sabor Todas juras que fizeste Olhando em meus olhos na hora do amor Foi mentira e pura ilusão O meu coração esta vez se enganou Apostei todas as fichas que tinha No cassino da vida Foi você que ganhou Esta dor que eu carrego comigo Amargo castigo que me faz penar Toda noite corro pro meu quarto Me vejo no espelho e remete a chorar Hoje choro a triste amargura Porque o seu beijo perdeu o sabor Todas juras que fizeste Olhando em meus olhos na hora do amor Foi mentira e pura ilusão O meu coração esta vez se enganou Apostei todas as fichas que tinha No cassino da vida Foi você que ganhou